Porque estamos aqui, a vida é isso, Deus realmente existe, ou existe alguma dúvida? Vamos tentar esclarecer, esclarecer o sentido da vida. Para que serve toda essa mistificação? Quem nasceu primeiro? O ovo ou a galinha? Ou talvez sejamos uma piada de Deus? Aí está o sentido da vida. A vida é apenas um jogo onde inventamos as regras, enquanto procuramos o que dizer. Ou somos simplesmente molas espirais? De DNAs autorreplicantes? O que é a vida? Qual é o nosso destino? Céu e inferno existem? Nos reencarnamos? A humanidade está evoluindo, e aí está o sentido da vida. Para milhões, a vida está em um vale de lágrimas, sentados sem nada pra dizer. Enquanto os cientistas dizem que nós somos simplesmente códigos encadeados de DNAs autorreplicantes. Então por que, por que estamos aqui, do que temos medo, do que temos medo? Senhoros, pra variar, tudo será esclarecido. Aí está o sentido da vida. Aí está o sentido da vida. E é nessa volta quase nada triunfal que eu espero você. Em setembro estreia Peripatéticos, todas as quartas-feiras, às 7h10 da noite, com reprise às quintas-feiras, ao meio-dia e 10h. Estou te esperando, hein? Vamos ver. Obrigado.